E aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Battlefield 1 Esse primeiro só jogando gameplay comentado sem corte, porque vocês reclamaram dos cortes Eu não entendi, foi uma surpresa pra mim de verdade, mas enfim, já que vocês reclamaram, só vamos nessa Estamos monitorando esta medalha aqui, a meta hoje é fazer 20 kills neste modo de jogo Pior que estou jogando Team Deathmatch, não é Team Deathmatch? É, TDM E aí qual que é a pegada? Vamos jogar de assalto, eu vou jogar com MP18 de trincheira e com lança-foguetes Vai ser desse modo que eu vou conseguir concluir essa missão, só se liga Estamos no mapinha da floresta, qual que é a pegada aqui? Eu tenho que fazer, bom, primeiro de tudo Porque sem corte, porque vocês reclamaram, eu estava fazendo highlights, vocês reclamaram Falaram, ah, jogou de highlight, sei o que? Então vou jogar sem corte, né? Vou jogar o TDM porque é uma partidinha mais curtinha e já com foco nesse objetivo Meu objetivo é fazer 20 kills neste modo de jogo e é muito difícil porque ele acaba a 100 Fazer 20 kills significa que eu tenho que fazer 1 quinto dos pontos no jogo Em um jogo que tem pelo menos 10x10, ou seja, eu tenho que fazer 20 kills Fica muito fácil pro meu time ganhar se eu fizer esse objetivo, desde que eu não seja um idiota Mas eu vou jogar meio ofensivão, meio suicida louco Eu já até sei de onde os caras vêm aqui nesse mapa, de onde eles spawnam Eu não vou por baixo, eu vou por cima porque eu sei que vai ter inimigo por aqui já, ó Eles vão sair aqui, ó, nessa brechinha aqui, ó Então aqui quem já vai chegar, jogando a grenade Aqui, ó, falei pra vocês, ó Um monte de inimigo aqui de costas, ó E aí eu batatei, eu batatei Batatei horrores Vamos já esconder aqui porque tem mais caras vindo Eu tô ali levando o cara daquele cara no meio, ó Puta que pariu, eu só dei ajuda, não era pra dar ajuda, véi Vacilei, peguei os caras de costas e não matei ninguém, né tio Tarei, brinques, meu Mas tudo bem, eu imaginei eu acertei o spawn, pelo menos Se não, acho que eu já tô começando a conhecer os mapas já Correr, sabe onde você vai bater de frente? Isso aqui já é uma ajuda do cão Ó aqui, ó Olha, mano, mas não é possível, eu não mato nenhum fila da puta Aí, garoto Bugou horrores ali Eita, levando Sai daqui Puta, eu devia ter trocado de arma Por que eu fiquei insistindo na metralhadora? Eu não sei E ó, ele levantou um amiguinho ali Espero que eu não tenha no lado Beleza 20 kills, cuzões Vamos lá Deixa eu spawnar alguém aqui Ó, esse cara aqui, ó Aqui é onde o couro come Que é na região dos trens, entendeu? Vamos evitar ficar indo pra muito longe Porque é aqui que a parada pega fogo Eu vou dar a volta por aqui Pelo meu spawn, talvez Não, saí, saí do mapa, saí do mapa Falei que tô conhecendo o jogo Já saí do mapa Já que mula Eu acho que vai nascer inimigo aqui, ó Sabia? Morre, fila da puta Não morre não, não morre Eu tô muito batatão com essa arma aqui Ela é boa de close quarters De longe, fi É um choro Mas beleza, vambora Deixa eu passar aqui por cima Tamo aqui É na região do trenzinho aqui que o couro come Volta pra cá Inimigo, meu brother tá indo pra lá E o inimigo pode tá vindo daqui, ó É aqui que eu tô esperando Não é Vamos dar a volta de novo Vamos ver por aqui que era o spawn inicial dos caras Pontinha do trem Essa pontinha aqui Foda que eu sou alvo aqui Mas eu tenho a visão dos caras Os caras às vezes não tem de mim Eita, beleza Ó o amigo de sniper ali, ó Em cima do morro Tá cagando ali, filha da puta Então vambora Deixa eu spawnar aqui no meio de novo Me joga por aqui Tamo na pontinha de novo Olha o perigo de tomar uma snipada na jaca Que não tomei na última Ó, amigo Não vem não Não, para, amigo Para, amigo Ó, falei de perto Essa bagaça aqui é boa Foda é a distância A distância que é um cocôzito Vamos por dentro do trem aqui Tentar pegar os caras Antes que eles me... Ah, cacete Dei uma assiste por avistamento Não era o que eu tava querendo, não Não nessa missão, pelo menos Eu tenho uma outra missão Que o negócio é só dar assiste Que é não matar Nessa eu sou bom pra cacete Porque eu não mato ninguém Ah, meu Deus Eu já tô jogando sniper, né Mas enfim 2 barra 2 Vamos ver quanto que tá o placar do jogo Quando bater 50 pontos no jogo Eu tenho que tá com 10 kills Senão fodeu 18 Ainda tem chance Calma, eu preciso só encaixar Eu só preciso encaixar Tem muito sniper Eu preciso entender mais ou menos Como é que os inimigos estão jogando É bom que aqui no BF A galera tem padrão de movimentação E tal Como o jogo é muito grande É muito difícil você jogar De muitas maneiras diferentes Certo? Não Puta, lançou um lança-chamas aí Por perto E eu não tô Ah, que merda Eu não sei onde fica o kit Nesse mapa, mano Pior que alguém vai pegar Esse lança-chamas Daqui a pouco Ah, é aqui no meio Aqui no meio Aqui no meio Hum, eu spawnei no lugar Mas meu amigo pegou antes Ok, vambora Joga uma granita ali Deixa eu dar a volta por trás Aqui tem um esqueminha Que tá meio quebrado Olha ali, olha o bobão Olha o bobão Olha o bobão Ah, eu me joguei na pedra Como eu sou idiota Aí, eu tomei uma snipada de novo Mas eu tomei 85 mil Tiro desse mesmo Filha da puta Que raiva, velho Pior que tem um cara 7 barra 2 É do meu time Deve ser o filho da puta Com lança-chamas, né É ele mesmo Agora o cara vai pontuar Para caralho Ele vai pontuar Para caralho Se tem aquele cara ali Tem mais Ó, matei um Beleza Deu certo, cuzão Finalmente Uma jogada Descer em terra Que ódio O churro tá comendo Aqui atrás de novo, velho Vamos por fora aqui Granada no chão O cara meteu duas kills E uma pistoleta ainda É brincadeira, né parceiro Olha, tinha vários caras ali Tinha vários caras ali Mas vamos lá Spawna por aqui Tá por aqui Foi por aqui que eu morri Deixa eu spawnar por aqui Que tem mais inimigos Vamos jogar aquela graneta Ai, ai Nossa senhora Calma O que eu fiz ali? Concluída Ganhei uma assistência Eu não sei do que tá falando ali não, queridos Ganhei alguma medalha aí Que tava em aberto A medalha que eu tô traqueando Semana Nossa, mas isso foi muita sorte Porque o cara tava com uma sniper Mirada na minha cara, velho Deve ter inimigo ali atrás Ó, vou tá tomando um cuidadinho aqui Vamos por aqui Mas com cuidado Com cuidado Vamos sem correr muito Por quê? Porque tem cara aqui por trás Que eu tô ligado Sabia, filhão Sabia, filhão Sabia, filhão Sabia, filhão Eu não tenho mais tiro aqui Deixa eu dar aqui por fora Voltinha Deita aqui Deita aqui Deita, deita Deita, filha da puta Deita, calma É aqui, ó É aqui Ai, garoto Errei a missilada Esse missil aqui Pra matar tem que pegar na boquita Aqui, ó Na boquita Mas não tô acertando um Tô acertando em perto Que filha da puta que eu sou Na moral Agora eu acertei, garoto É isso que eu tô falando, bicho Segura Segura, cuzão Vamos por fora aqui Subiu Me deixa passar a fila da mãe Ó aqui, ó Na meiuquinha aqui Beleza Vai ter mais cara aqui Vai ter mais cara aqui Recarrega essa porra, viado Essa arminha aqui de close quarter O bagulho é muito louco mesmo Tem um cara aqui embaixo Que eu já vi Beleza Mataram ele também Conseguimos achar aqui O caminhozinho por baixo Escondeu embaixo da pontinha Vai ter mais cara por aqui, velho Vai ter mais cara Vai ter mais cara Porque tava vindo vários Cadê? Meu brother tá correndo pro outro lado Ali aparentemente tem alguma coisinha azul Então não deve ter inimigo Vamos por cima aqui, queridos Eu preciso fazer essas 20 kills Eu nem vi com quantas eu tô Eu sei que o jogo tá em 50 Eita Tô tomando Tô tomando, tô tomando Vou correr por baixo Lá do esquerdo Ok, lado direito Ok Vamos subindo por aqui Achei a minha brecha Tô sem grenades Queria meter Ó, 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 ó Bobão Tem mais cara ali Tem mais um aqui Ah, tomei na lateralzinha Aqui, fila da mãe Eu tomo muito tiro Na... Nonde eu não tô vendo, né Meio burro mesmo Mas tudo bem Vambora Aqui, ó Ajudou pra ver uns caras ali No meio do mato É só atravessar a pontita Vamos por... Eita Eita, a granada tá comendo aqui, véi Toma cuidado aí, filho Ele subiu Eu vou por baixo Ah, não Puta, deu certo ainda Rapaz, essa foi cagada demais Vamos esconder aqui Os caras tão vindo desse canto aqui Pelo jeito Eu ia jogar uma, Neide? Não, eu falei Ah, não Ó, 12 barra 7 Beleza 12 barra 7 Tá quanto o placar? Se tiver 70, tá ruim Se tiver 60, tá bom 62 62 Existe uma esperança De chegar nessa medalhita Que sorte da porra Ah, o que se lança-chamas Tá ali no meio, ó Tirou uma granada Vamos ver Vamos torcer pra ter um... Ih, errei a granada Ela bateu e caiu Não caiu? Vamos ver Nem explodiu essa porra Não escutei Não explodiu não, caralho Vou tentar ir pro meio Pegar essa bagaça Não, deixa pra mim, queridão Oh my Tamo de lança-chamas, garoto Só vamos Beleza Lança-chamas é bom Porque além de ficar aí Com uma arma bem bacana Eu também fico Antitiros, né? Eu não posso deixar ninguém Chegar pelas costas Aqui, 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 ó Ó, ó, ó Mas preciso me aproximar Um pouquinho mais Desse cara aqui, ó Uuuuh Vira carvão, maluco Vira churrasco Churrasquinho de soldado adversário Vamos correndo aqui Por cima Ó, aqui, ó Tem dois aqui, ó Eita, porra Levei um, tem outro Vi que tem outro por aqui Eu vi que tinha outro Mas não consegui, caralho Olha, nossa chance De fazer essa medalhita, amigos Nunca cheguei tão perto Vamos por cima aqui Vamos ver se eu tenho visão Um pouquinho mais legal dos caras Time no mar Opa, amigão Vira churrasco Diz que eles nem atiraram em mim ainda, né, amigo? Olha ali, ó Olha ali, ó Segura, amigo Deixa esse aqui pra mim Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Ah, mas ele já matou Ele levou tiro daqui De onde que ele levou tiro? Ai, ai, ai Não posso tomar nas costas, não As costas As costas é foda As costas é foda Bateu no bloqueio Dei assistência Não queria dar assistência Eu queria fazer aquilo inteira Ai, olha o cara ali Opa, queima Pega fogo Pega fogo Vira churras Cadê? Quem tá aqui em cima? Que eu vi que tem cara aqui em cima Velho Tem cara aqui em cima Opa, amigo Eu viro a churrasco Você também Não é possível Não é possível Vamos, garoto Pegar o jugger é muito bom Ai, tô levando snipada Esse aqui foi snipada Eu não sei de onde Tô com o pé na cova já, Cris Tô com 24 de vida Precisava de um médico no rolê aqui Mas não tem Vambora Quantas kills? 18 Faltam duas Puta vida Dá pra conseguir Vamos bater lá Medalita de kill Caralho Eu vou tiro Granada no pé Ai, granada é o perigo Queima Vira churrasco, rapaz Vira churrasco, rapaz Falta uma, garoto Falta uma, garoto Beleza Beleza Que hora pra pegar esse jugger, garoto Que hora É uma granadinha É uma granadinha que eu preciso lançar no lugar certo Vamos spawnar nesse brother aqui Que ele deve estar indo pra direção da treta Vou torcer pra ele morrer E pra eu saber onde é que o cara tá Vamos aí, cuzões Ai, meu Deus Eu tô emocionadíssimo Eu tô até tremendo Esse finalzinho eu não posso ramilar não É você, garoto? Não foi você, garoto Mas se você veio dali, tem mais cara Tem mais cara Não, não tem mais cara não Você tava fora do mapa Me deixou confuso Me deixou confuso Esse cara saiu correndo do meio do nada Vamos aqui pela esquerdinha Tem que ter uma chance Dez kills É você, garoto É você, garoto Vamos, minha kill número 20 Morre, filha da puta Kill número 20, garoto Foi aqui o número 20, não foi não? Kill número 20 Fiz a medalha Cadê a medalha? Não apareceu nenhum alerta pra medalha? Pera aí Pera aí, garoto Eu fiz aqui o número 20 São 20 kills em uma partida Por que que não tá dando, meu? Tô levando tiro e nem sei da onde Tô emocionadíssimo Tô emocionadíssimo Não me importa se eu vou morrer Ai, ai, ai Cadê? Tem um cara ali, não tem? Bum, manda a bazucada ali Dane-se Vambora, cuzão Aqui, aqui É você que eu quero 21 Pô, cadê a minha kill número 20? Tá aqui, ó Tá aqui, eu fiz aqui o número 20 Gostou do vídeo? Se vocês querem assim Gameplay comentado Gameplay direto Gameplay rápida Deixa o seu joinha Garoto, não fui tão bem não 20 barra 9 é mé Mas tá bom Meu time ganhou Eu fui o melhor Meu time ganhou, né? Meu time ganhou Eu fui o melhor E fiz a missão Foda-se tudo Deixa o seu like Se você gostou É nóis Um beijo Até a próxima E valeu Medalita